Vai, bota a cara pra fora, bota a cara pra fora, bota a cara pra fora, não grita comigo, não grita comigo porque eu não gritei com vocês, eu vim fazer carinho e vocês estão gritando comigo, não grita comigo, eu vim no maior ouvido da chega, 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 você de branco tá ciente que eu vim no maior amor e vocês estão gritando comigo, chega, eu tô cansada. Pra que isso, eu vim no maior amor, chega, não grita comigo, vai, bota a cara pra fora, bota a cara pra fora, bota a cara pra fora, não grita comigo, não grita comigo porque eu não gritei com vocês, eu vim fazer carinho e vocês estão gritando comigo, não grita comigo, eu vim no maior ouvido da chega, 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 você de branco tá ciente que eu vim no maior amor e vocês estão gritando comigo, chega, eu tô cansada, pra que isso, eu vim no maior amor, chega, não grita comigo.